Pois é, pessoal, parece que o Elon Musk está querendo desistir da compra do Twitter, hein? Será que é isso mesmo? Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Felipe Big Phil, Anderson R e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história todo mundo está acompanhando. O Elon Musk resolveu comprar o Twitter, fez uma oferta muito grande lá e coisa e tal. Só que nesse meio tempo que ele fez a oferta, o mercado de ações nos Estados Unidos começou uma queda muito grande. E daí a oferta dele ficou boa demais para as ações do Twitter. A verdade é essa, né? Então, a minha visão dessa história é que esse docezinho que o Elon Musk está fazendo, de suspender aquisição, não sei o que lá, é porque ele quer um desconto nesse preço de aquisição. Eu ainda mantenho essa minha ideia. Mas o que aconteceu? Ele reclamou, por exemplo, ele reclamou especificamente do caso de número de contas robô e spam que tem no Twitter, né? A colocação dele, que é muito válida, é que uma plataforma que a maior parte das interações seja feita por robô, ela não vale nada, né? O que vale são as interações humanas. Então, que existe uma quantidade de contas robô específica? Existe, é natural. E contas de spam também existem e coisa e tal. Não tem como evitar 100% isso. Mas, evidentemente, que espera-se que isso seja uma minoria das interações no Twitter. E a desconfiança do Musk é que talvez isso não seja uma minoria, tão minoria assim, né? A estimativa do Twitter era que só 5% das contas fossem contas de spam ou contas de robôs, né? E quando a gente fala robô, a gente tem que prestar atenção numa coisa também, tá? Existem robôs do bem no Twitter, tá? Tem contas que você interage com elas pra pedir pra, por exemplo, juntar uma thread inteira num post só. Tem um monte de conta que você pode fazer, usar pra fazer uma função no Twitter, né? Essas contas robôs não são ruins, elas não são deletérias ao Twitter porque elas são usadas por contas reais. E todo mundo sabe que é um robô, que é um sistema, não é uma outra pessoa ali. Quando a gente fala contas robôs ilegítimas, são aquelas contas que são robôs, mas se fazem passar por humanos. Aí é outra história. Uma conta que se faz passar por humano é realmente algo errado, né? Contas de spam, que realmente é um saco isso quando ficam botando um monte de propaganda lá no Twitter de forma não intencionada, né? E aí vocês lembram, a gente fez até um vídeo sobre isso, falando da jogadinha que o Musk fez. Ele soltou na imprensa que não, vou fazer um teste pra ver quantas contas tem. Vou pegar 100 contas que responderam a um post meu e vou verificar quantas que tem ali. Vou perguntar pras pessoas se elas são verdadeiras ou não e coisa e tal. E aí a imprensa toda mordeu essa isca dele e falou Não, que absurdo, não pode fazer uma metodologia tão banal assim, tão simples assim, a coisa é mais complexa, a coisa é tal. Aí depois a gente ficou sabendo que a metodologia do Twitter é exatamente essa. Ela sorteia 100 contas aleatórias e corre atrás de saber se essas 100 contas são de fato legítimas, de pessoas legítimas. E daí que ela mede essa porcentagem de 5%. Então realmente é uma metodologia bem falha. Bom, e o que aconteceu? Ficou essa briga toda. O Twitter quer ser comprado agora pelo valor que o Elon Musk ofereceu. Agora não tem mais nenhuma resistência. Todo mundo, inclusive no board, quer vender pro Elon Musk. A questão é, agora o Elon Musk não quer mais comprar. Ele mandou essa carta pra cá, pro pessoal do Twitter. Isso aqui tá registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Dizendo que, olha só, dentro dos termos do acordo que eles fizeram pra compra do Twitter, estava estipulado que o Elon Musk poderia fazer questionamento sobre os termos do acordo e que o pessoal do Twitter responderia e forneceria quaisquer dados solicitados. E aí qual que é a questão? Ele quer exatamente todos os dados sobre essa pesquisa que o Twitter faz nos últimos anos, pra ele checar se essa pesquisa é feita de forma correta. E o Twitter não quer passar isso pra ele porque, segundo o Twitter, essa estipulação que tá no acordo tem a ver com apenas dados necessários para a compra, não pra dados em geral sobre o sistema. E o que o Musk fala é que não, isso é um dado que é necessário pra compra, é realmente a mesma coisa, não tem diferença uma coisa da outra. Porque, de fato, eu tô comprando uma coisa e eu quero saber se essa coisa é verdadeira, se realmente os usuários são válidos. O pessoal do Twitter tá alegando que o Elon Musk, ele abriu mão de fazer uma due diligence. O que que é uma due diligence? Antes de você comprar uma empresa, você bota um monte de advogados lá, um monte de técnicos lá, pra ela estudar o estado da empresa inteiro antes de você fazer a proposta de compra, né? E aí, como o Elon Musk abriu mão de fazer esse tipo de coisa, ele não pode reclamar agora de que o número de spam é grande, coisa e tal, esse tipo de coisa. Mas o que as pessoas colocam, inclusive o Elon Musk coloca, é que, na verdade, não. Porque o que o Elon Musk tá alegando nesse caso, não é que faltou a informação específica desse ponto, essa informação tava lá. O que ele tá alegando é fraude, o Twitter tá fraudando este número. E aí a coisa é todo um outro patamar, não é mais due diligence pra saber se a coisa tá, não, é questão de fraude. O Twitter tá fraudando essas informações dos comerciantes, das pessoas que compram anúncio no Twitter, e também do próprio Elon Musk, né? Bom, não tem nenhuma decisão ainda da CVM sobre isso, se é válido, se não é válido, coisa e tal. Mas o Elon Musk já fez uma contra-oferta de aceitar pagar 25% menos do que ele tinha oferecido originalmente, em função, o que eu falei, no final das contas, é em função de quê? Em função do mercado ter caído. Então, o Twitter não tem alternativa agora. Pra eles é muito melhor aceitar 25% de desconto do que voltar tudo atrás, o Elon Musk tá prometendo voltar tudo atrás aqui, se não aceitarem essa contra-proposta dele, ou se não derem essas informações, eles não dão essa informação. Se eles derem essas informações pro Elon Musk, qual que é o problema do pessoal do Twitter? Por que eles não dão essa informação? Porque eles sabem que, provavelmente, nessa informação ficaria caracterizada a fraude. Então, daria, na verdade, mais arma pro Elon Musk pedir a quebra do contrato, e o que o Twitter quer agora é ser vendido pelo preço oferecido pelo Elon Musk, né? Enfim, o Musk é esperto, tá fazendo as contas direitinho aí, tá levando essa coisa desse jeito, com calma, pra conseguir esse desconto, de novo. Isso foi porque ele planejou isso antes, coisa e tal, pode até ser. Mas, na verdade, o que influenciou muito isso daí, foi justamente o mercado ter caído. O mercado de ações deu uma caída grande pra empresas de tecnologia nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Enfim, não vejo a hora do Musk assumir o Twitter, acho que ele vai acabar fechando esse negócio com um desconto de 25%, mas vamos ver quais são os próximos passos desse daí. A gente tá precisando de mais liberdade de expressão, sem dúvida alguma, no Twitter e em outras plataformas também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.